Famosos na web, o seu canal de informação no YouTube. Gugu Liberato não comparecerá no Teleton 2018 do SBT. O Teleton com certeza é um dos maiores eventos solidários existentes em nosso país. A missão do movimento engajado pelo SBT é ajudar crianças que sofrem de alguma deficiência. Sendo assim, em todos os anos a celebração de arrecadação de fundos acaba recebendo grandes nomes. Dentre eles, cantores, apresentadores, atores e até mesmo pessoas do setor esportivo. Neste ano, a festa de solidariedade ocorre nos dias 9 e 10 de novembro. Porém, vai sentir a ausência de um grande ícone da rede televisiva nacional. Trata-se de Gugu Liberato. Ele infelizmente não poderá participar da ação social. Porém, isso não tem nada a ver com a rivalidade de emissoras. Muito pelo contrário, a Record TV libera sempre o máximo possível dos seus artistas. O motivo é familiar, isso mesmo. O astro do canal da Barra Funda foi até liberado por sua empresa. No entanto, o mesmo estará dois dias em um compromisso ao lado de sua família. Segundo informações do colunista Flávio Rico, Gugu estará em Orlando na mesma data, comemorando o aniversário do seu filho João Augusto, que vai completar 17 anos. Se você gostou dessa informação, deixe seu like agora. Inscreva-se no Famosos na Web aqui no YouTube. Ative as notificações. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Famosos na Web. O seu canal de informação no YouTube.